Rola sobra com a Mariane, passa o Conceição, Duda recebe, o passe, e a cravada espetacular a ponte aérea! 16 a 9, é só o primeiro pedido, é só o primeiro quarto meu irmão, vem muita coisa pra frente. Aí vem o Solano na penetração, pra cravar, pra cravar! Olha o tiro de longe, bola pra três, meu Deus! Que cestaça do Guibento! Olha o Jorginho, recuperando a parte de bola para o São Paulo, fazendo a transição, de novo, e agora pra uma enterrada! Jorginho, sensacional! Cracacho! O gol errou muito ali nesse arremesso de lance livre, cinco segundos, vem o Flamengo, na tentativa do Balbi, acelerou, e converte! O Flamengo vai mantendo a sua invencibilidade fora de casa! Só falta o Pará, agora vem, ó! Já o... Que cravadaça! Recuperando a pasta de bola para o Botafogo, acelera a Fred, vem! Pra cravadaça! Oh my God! Que homem perverso! Enzo, cinco segundos! Enzo, pra três! Vence o Rio Claro! A primeira fora de casa! ...poros pra terminar! Rachão! Chamou pra dançar o Ed Rachão! Que vitória do Basquete Cearense aqui em São Paulo! E o passo do Dereck! Aliás, que cestaça! Inacreditável! Meu Deus! Passou, o tempo acabou, olha só! A cesta do garrafão do Flamengo, da cabeça do garrafão do Flamengo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!